Eu comecei a trocar aqui nem filmei rapaziada, eu vou trocar a coroa de, eu vou tirar de 41 e vou colocar, vou colocar de 36 dentro, deixa eu ver se é 36 É, 36 dentes, tirar de 41 e colocar de 36, deixa eu ver se ela dá mais final, só que eu tive que também trocar a corrente Essa aqui é de 420, eu tive que comprar de 428, pra dar certinho aqui no dente da coroa nova Entendeu? É isso aí, bora lá que eu vou trocar aqui, pra eu terminar eu mostro aí se deu certo ou errado Provavelmente vou ter que tirar a tampa do pião ali Talvez eu troque o pião também Agora dá pra ver, ó, nítido A diferença de tamanho De uma pra outra Tem umas chapinhas aqui, ó Não sei se é obrigatório a colocar, mas eu vou colocar mesmo Aí, troquei a relação Coloquei a A de 36 dentes, vamos ver agora Depois eu faço um vídeo aí Mostrando o desempenho dela lá, com a coroa de 36 Beleza? Falou!